Olá pessoal do Fórum Contrabaixo BR, estou aqui na Escola do Zadar fazendo um pequeno review do Contrabaixo S-Martin Jazz Bass 5 cordas, apenas para o pessoal conhecer um pouco mais sobre as madeiras, flor usadas, ferragens, ele é um baixo muito legal, estou me adaptando bem com ele, apesar de não tocar muita coisa, mas é um baixo bem gostoso de se tocar, ele é feito em um corpo em Pérsia Índica, o top flamid maple, escudo transparente, a ponte monorail, escala em jacarandá da Bahia bem escura, de ir para o Samuel fazer algo bem escuro, marcação em blocos, um baixo muito bacana mesmo. E a ideia é passar apenas alguns timbres com os botões aqui conforme vou mexer, para vocês terem uma ideia, até que saia um review mais elaborado, gravado em linha, apenas o pessoal curtir um pouco comigo o brinquedinho novo aqui, que o Samuel tem caprichado cada vez mais. Então vamos lá, os botões estão todos abertos, para vocês terem uma ideia de timbre. Aqui está tremendo tudo, é bem grave mesmo, parece um baixo ativo, e ele é um baixo passivo, por aquilo que pareça. Vou diminuir o tom em 50%, diminuindo o captador da ponte e o captador do braço também, espera para o centro. fechado todo do braço, aberto todo da ponte. abriu, faz um daquele só com o da ponte aberto, mas com o tone aberto também, fica legal. todo aberto todo aberto, tone e ponte. abriu, faz um do braço, beleza e ponte. ... ... todo aberto do braço fechado a ponte todo aberto do tônico os dois abertos torne 50% interessante que qualquer movimento que você faz aqui já tem uma sensível diferença no som e é isso a ideia não é mostrar o baixista e sim o contrabaixo o som está saindo do meu kickback 12 sem efeito nenhum para que possa captar somente o som do instrumento apesar de ser um som ambiente já dá para ter uma ideia do que está rolando com o meu S Martin de SBA 5 chords é isso aí esse vídeo aqui é para o Samuel Samuel está animal baixo Paulo já fez um review mas vou tocar alguma coisinha com ele fiquei apaixonado pelo baixo cortando um pouquinho só com o agulho o contrário cortando um pouquinho do grave não é? oi 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal